Hoje, o preço na tabela é 1, mas em breve vai aumentar. Esse revendedor faz as contas para poder repassar o reajuste ao consumidor. O aumento foi de 5,5%, mas o empresário admite que o repasse para os clientes não pode chegar a tanto. Se nós fôssemos repassar a alta na íntegra, nós teríamos que jogar a alta do gás em cima de R$ 49,24 para a gente mais ou menos empatar. Mas nem assim a gente estava conseguindo, nem por esse valor a gente conseguia vender o gás. O último preço final nosso era R$ 48,00. Então nós jogamos a alta em cima de R$ 48,00, quer dizer, deixamos R$ 1,00 e alguns centavos para trás e jogamos a alta em cima de R$ 48,00, o que daria R$ 50,00 e R$ 64,00. Mais uma vez, nós estamos arredondando para baixo, para R$ 50,00, porque não é possível se repassar R$ 64,00 até para facilitar o troco. O aumento no preço do gás tem um motivo, o dissídio coletivo da categoria, que acontece todo mês de setembro. Mais ou menos de 6% a 7%. E isso não tem como ser evitado. Não, não tem como, porque as engarrafadoras repassam todo ano isso para a gente, no mês de setembro de cada ano, e nós somos obrigados a passar para o consumidor final. Não tem como nós absorver esse valor. Um botijão como esse, de 13 quilos, aqui na casa da Sueli, dura em média 27 dias. Com um novo preço de R$ 50,00, sai o dia por R$ 1,85, aproximadamente. Eu vou saber da Sueli, você acha que esse preço é justo? É justo para mim que gasto pouco, né? Como você diz, dá 27 dias, 32, 30, depende do consumo. Se eu aço muito, se eu faço muita comida, se eu uso muito forno. Mas se você pegar esses R$ 50,60, que é o valor hoje, com o aumento que teve dia 2 agora de setembro, e dividir por 30 dias, não é caro por dia, pelo conforto que você tem. É o seguinte... É o seguinte...